Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 14. E lá vamos para 14 semanas consecutivas nessa nova fase. E nós já estamos aí há cerca de dois anos investindo aí todas as semanas consecutivamente. E a minha ideia é mostrar que, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com quantia pequena, com toda certeza absoluta, desde que seja nessa estratégia que eu tenho seguido, você vai conseguir fazer uma diferença aí nos seus objetivos, na sua vida. Não é promessa de você ficar rico, milionário, mas com certeza você vai conseguir ter uma renda melhor do que a que você oferece hoje. Então vamos saber quais ativos foram comprados. Eu fiz uma movimentação que eu não costumo fazer. Eu não gosto de vender ativos, mas eu fiz a venda de um ativo e durante o vídeo eu explico melhor o meu racional de o porquê disso. Então vamos saber como é que a carteira está se comportando, quais ativos comprados, vendidos, para a gente entender um pouco melhor. Vamos lá! Então pessoal, qual foi o movimento que eu fiz? Eu particularmente gostava muito e ainda gosto, né? Vamos ver se isso vai acontecer nos demais ativos da gestora. Mas eu tinha um carinho, um gosto, achava que eles faziam um ótimo trabalho, o pessoal lá do Banco Inter. Então eu tenho o ITIP, que é o fundo de fundos, tenho o LGCP e tenho um certo estímulo pelos fundos do Banco Inter. O banco, o fundo deles de setor infra, eu teria interesse de ter. Mas eles fizeram um movimento que não me agradou. A gestora optou por fazer uma subscrição muito abaixo do valor patrimonial. Isso até que seria aceitável, porque às vezes eles estão comprando um ativo tão bom, tão barato, tão descontado, que meio que vale a pena. Não tem problema ser tão abaixo do valor patrimonial, ainda mais que o percentual não seria tão alto e tal. Tudo isso é caso a caso, tá? Mas o que eu não gostei? Além deles terem feito esse movimento aí, o que eles fizeram? Era para comprar ativos do próprio grupo econômico. Então eles, o grupo LOG é do mesmo grupo aí do Banco Inter. Então, poxa, se é do mesmo grupo, não tem toda essa urgência de fazer subscrição abaixo do valor patrimonial. esperasse mais uns três meses, seis meses, oito meses, porque está no mercado de alta, a tendência é que ele continuaria subindo a cotação e aí faria depois, sabe? Eu acho que não seria tão urgente assim. Então não gostei do movimento. Achei isso muito negativo, muito ruim. O preço de compra não foi um preço com mega desconto, então para mim não justificaria o movimento que a gestora fez. Em razão disso, eu sou do tipo de pessoa, o seguinte, para mim, eu não fico reclamando que a gestora fez A, B ou C. Para mim não é o ponto. Se eu não gosto de tal atitude, eu vou lá e me desposiciono. E agora eu vou ficar com o pé atrás a respeito dos ativos da banca, da gestora. Por enquanto, eu ainda pretendo continuar tendo o ITIP, que é o fundo de fundos dele aí, e não vejo às vezes a chance de eles fazerem um movimento desse no ITIP, mas é uma situação que me decepcionou. Então assim, é muito raro eu fazer um movimento de venda. Para você ter ideia, o HCTR, Versalhes, Tord, me causou um prejuízo, né? Não é prejuízo porque eu não vendi, mas me causou todo um prejuízo, e isso não me fez querer me desposicionar do ativo. Agora, esse movimento que a gestora fez, para mim foi algo prejudicial, não gostei de verdade, então eu optei por me desposicionar. Não tenho mais interesse de continuar no LGCP. Qual foi a troca que eu fiz? Eu sempre falei desse ativo aqui, na minha carteira fechada. E é outra gestora também que é um pouco problemática. Contudo, para mim, pelo risco, tem ativos bem mais seguros? Tem. Mas pelo risco que esse ativo oferecia, foi o que eu quis trocar o LGCP por outro ativo também de risco. Porque na minha humilde opinião, o LGCP também é um ativo arriscado, sabe? Então eu optei por trocar, eu fiz a venda de dois LGCPs, e comprei três RZATs, que também é um fundo que tem um bom retorno financeiro, ele tem boa diversificação, ele tem bons ativos medianos também, assim como os do LGCP. É uma estratégia diferente do LGCP, mas eles têm diversos ativos lá. Então essa foi a troca. E aí eu aproveitei para fazer a compra da semana nesse ativo aí. Durante a semana, com os troquinhos que eu fui recebendo aí de dividendos, eu comprei mais um via, a 2.05, via varejo, né? Uma ação via varejo, a gente voltou a se posicionar nela. Depois, no decurso da semana aí, no dia 14, eu comprei quatro VGias, um via varejo, e mais um americanas, eu voltei a comprar ações de varejo, com aquele objetivo. Eu compro e espero ter um retorno financeiro aí, né? As compras executadas aí foram essas. Aqui no site, a gente vê as movimentações, né? Na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, eu estou com R$6,95 na conta da corretora. Eu vou acabar optando por comprar algum ativo, tá? Qualquer fundo imobiliário que eu tiver nessa faixa de valor, se eu tiver algum, eu vou comprar. Se não, aí eu vou e compro aqueles ativos para especulação, como via varejo, americanas, tá? Para tentar vender rapidamente, coisa de um, dois, três meses, com certo lucro aí. E aqui a gente vê a movimentação da conta. Aqui no dia 6 de julho, nós recebemos de Bradesco, um valor excepcional, extraordinário, né? De R$6,08, totalizando esses R$6,35. E aí no dia 7, que foi o quinto dia útil, nós recebemos aí diversos valores. Então recebemos da Bolsa B3, R$69,68. ARRI11, recebemos R$4,95. HSML, R$1,48. LVBI com R$1,56, até aqui totalizando R$15,71. Continuando os recebimentos aí, PVBI R$61, VGHF R$5,40, QAGR R$0,84, totalizando R$22,52 ali no dia 10, tá? O total que a gente tinha. Nós mandamos para a conta da corretora R$120, totalizou ali R$142. No dia 10 do 7, a gente enviou R$5,00 aí para completar a compra, R$147,56. No dia 6 do 7, liquidou R$6,27, que a gente tinha na conta da corretora. E no dia 11 do 7, liquidou R$15,03. E aí no dia 12 do 7, o doutor préviação nossa, R$1,73. No dia 12 do 7, liquidou referente ao dia 10 do 7, R$125. No dia 14 do 7, liquidou a compra de R$12, do 7, R$2,05, que foi aquele via varejo. E aí a gente começou os recebimentos do décimo dia útil. Então para o décimo dia útil a gente recebeu BLMR R$1,00, DECRA R$4,03, HCTR R$3,00, HGLG R$3,00, HGRU em 40, TIP R$2,55, ISU R$0,40, LGCP, que a gente não vai mais ter, mas a gente vendeu depois do dia útil, então a gente ainda recebeu 1,28, mesmo depois da venda. SEQR R$1,42, 14 de URPRs R$18,00, Vino R$0,93, VIR R$1,44, VSLH R$1,35, tudo isso até o dia 14. No dia 17, nós recebemos de CVBI mais R$6,30, totalizando ali R$47,00. No dia 17, nós mandamos mais R$127,00 para a corretora. Esse valor aqui já é o dinheiro da próxima compra, que ainda não aparece no vídeo para vocês. No dia 18 do 7, recebemos de Vivo R$1,80, R$1,49, no mês do dia 18 do 7, recebemos R$3,52, totalizando ali R$180,00. Liquidou do dia 14 do 7, R$40,00. Esse R$140,00 aqui foi liquidado, desse R$127,00. Enfim, atualmente na conta da corretora, tem R$6,00 o saldo de hoje. Lá na conta do exterior, nós já temos R$1,26 em dólar, R$1,00, R$1,26 centavos. Nós precisamos chegar a R$5,00 para efetuar compras. Antes disso, provavelmente, eu devo fazer mais alguma remessa lá para o exterior para comprar mais algum ativo no exterior. Aqui a gente vê os movimentações, os últimos recebimentos. Então, o que a gente recebeu por último? Lá no finalzinho do mês, nós recebemos do PSA, o Public Storage, como se fosse aqueles galpões pequenos de guardar tralha lá nos Estados Unidos, é muito comum. Aí a gente recebe R$0,45, e aí paga 30% de imposto. Está aqui retido na fonte, R$0,14 de imposto. Aí no dia 17, nós recebemos o Ritual e do S-Dividends. Então, nós recebemos R$0,15 e R$0,32, e aqui estão as taxas cobradas pelo mercado americano. Ele já cobra em folha. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito dos lançamentos e do nosso... como que a planilha está funcionando, os controles e tudo, eu trago aqui formas de apoio financeiro para o nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Outras formas de apoio financeiro, os nossos canais, o canal Amuinvest e o canal Amufiagro, esses canais contam com um clube de membros a partir de R$0,10 por dia, R$2,99 por mês. Acho que é um valor barato, mas para os nossos canais faz muita diferença esse apoio financeiro. Considere se tornar membro dos nossos canais porque vocês têm vários benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. E agora, mais recentemente, quem é membro do canal, tem um hiper mega desconto nas planilhas de controle financeiro que começou a ser comercializada. Então, se você se tornar membro, é mais um benefício aí para você nos ajudar. Outra forma de apoio financeiro, nós temos dois e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Nesses e-books com bastante informação, considere adquirir esses e-books porque além de você ter bastante conhecimento aí, você ainda pode nos ajudar nessa parte financeira. E, por fim, finalmente a planilha de controle financeiro ficou pronta. Caso você queira comprar essa planilha, eu vou mostrar aqui no nosso vídeo as funcionalidades. Eu tenho um tutorial explicando o preenchimento da planilha, como utilizar a planilha. Então, considere adquirir essa planilha aí que eu acredito que vai agregar bastante para vocês. Qual a vantagem da planilha? Eu tenho um site que eu faço acompanhamento, mas é um site pago. A planilha você paga uma vez só e aí ela é sua para o resto da vida. Então, eu vejo ela mais vantajosa nesse sentido. E ela é muito completa, tem muita informação ali que dá para ajudar nas tomadas de decisão. Além de facilitar quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda. Caso você seja membro aí, as condições de membro eu explico melhor. Acredito que vale a pena tornar membro, que seja no nível mais baratinho, porque os descontos são muito bons. Torne-se membro e tenha um hiper mega desconto na aquisição da planilha. Por falar em membros, eu não poderia deixar de agradecer os últimos membros. Então, o Edson, que é um dos primeiros inscritos do canal, deu muito apoio no início. Atualmente, ele se tornou membro e além de se tornar membro, ele se tornou membro Rubi. Muito, muito obrigado. O Print Express, que se tornou membro aí também. E o Mauro Galizzi, que é um membro muito antigo no canal aí. E lá no canal Amurfiagro, os membros Antônio, EF Barros, Giovanni, todos os membros, saibam que vocês são primordial aqui para o nosso canal. Vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado a todos os membros aí. Obrigado de coração. Para quem acompanha o canal aqui, como é que funciona o nosso racional? Inclusive, é assim que eu oriento lá com os meus mentorados, com as pessoas que me pedem suporte. O que acontece? Eu prefiro já pré-definir e traçar uma meta até alcançar aquela meta. A gente estava tentando chegar a mil reais, então a gente tinha uma meta traçada lá, que era 70% em fundos imobiliários e 30% em ações. Depois, a gente tinha um objetivo até alcançar os 10 mil. Então, a gente já traçou antecipadamente. E agora, para chegar nos 50 mil, aqui estão as nossas metas. Eu quero ter 40% em fundos imobiliários, ou seja, 20 mil vai ser em fundos imobiliários, 30%, 15 mil em ações, 4% em renda fixa, 2% em metais preciosos, 4% em criptomoedas, 10% em REITs e 10% em stocks. Aqui é mercado americano. Então, aqui estão todos os nossos objetivos já traçados antecipadamente. E aí, eu ainda tenho as subdivisões. Então, dentro de FIIs, papel, logístico, fiagro, shopping, já está tudo pré-determinado o que eu quero ter em cada um desses percentuais. E aqui, mais à frente, a gente vê ações. Como é que está a situação de ações? Não vou ter esse comentário aqui aprofundado, mas para a coisa que você pausa o vídeo e dá uma olhada com a atenção. Eu quero ter 5% em Taesa, vai ser a minha maior posição, vai ser 5%. O resto é bem pulverizadinho. E aí, assim, eu não ligo de ter uma carteira pulverizada, porque eu conheço um por um dos ativos que eu estou investindo. Então, para mim, essa besteira, essa balela de estar pulverizado ou diversificado, isso aqui, para mim, é besteira. Se você conhecer os ativos que você possui, eu não vejo problema em ter quantidade de ativos. Então, é bem pulverizado, justamente porque se der algum problema no caminho, isso não vai afetar o meu portfólio. Então, está aqui os ativos que eu possuo, setor elétrico, setor de telefonia, de saúde, saneamento, bancário, está aí um por um. De novo, Taesa é a maior posição, 5%, Copel, 3,5%, Banco do Brasil, 3%, Bradesco, 2%, Bolsa B3, 2%. E aqui estão todas as posições que a gente pretende ter. Da mesma forma que a gente tem as posições em FIIs e também lá no mercado exterior. É uma planilha meio que que ela calcula para você, se você fizer os lançamentos. Então, você estipula a meta, as submetas, e aí quando você lança o valor, ele calcula automaticamente o quanto da meta que você já atingiu. E essa planilha, essa aqui eu forneço gratuitamente. Basta pedir para o e-mail do canal que eu faça o envio dessa planilha aí para vocês. Agora, aqui é a planilha que a gente está comercializando. Então, aqui é o menu. Você só vai preencher onde estiver de laranja. Então, note aqui. O que acontece? Variação. Aqui você não preenche nada. Então, aqui que está de laranja, preenche. Atualmente, a nossa carteira pela planilha aqui está com 4,22 negativo, mas quando a gente recebe os dividendos, ela já passa a ficar positiva. Quais as metas? Nós temos o objetivo de tentar receber, nesse ano de 2023, uma média de R$75,00 por mês, R$900,00 por ano. Então, a gente já atingiu, nesse ano, R$579,00. Já está com a média de R$48,00. E da nossa meta anual, nós já atingimos 64%. Isso aí vamos contar em sete meses. Então, nós temos ainda mais cinco meses pela frente. Acredito que vamos atingir tranquilamente essa meta aí dos R$900,00. E a gente faz igual a grande sábia. Quando nós chegarmos na meta, aí a gente vai e dobra a meta. Enfim, aqui estão todos os percentuais da nossa carteira. E vamos lá. Por exemplo, ações. Aqui dentro, você não preenche nada. Você só vai preencher o que, que tipo de ação que é e as metas. Esse tutorial, esse ensinamento está lá no tutorial. Não vou tecer maiores comentários, não. Mas o que acontece? Por exemplo, Taês, eu quero ter 5%. Atualmente, ele está ali até um pouquinho acima dos 5%. Então, está negativo. Eu não preciso comprar. Mas eu quero ter Coppel 3,5%. Então, hoje, do jeito que está a planilha hoje, eu posso comprar até R$320,00, que ele vai chegar no valor que eu quero, tá? Então, aqui mostra se está no prejuízo com dividendos, se ele está no prejuízo. Então, a gente vê um por um os ativos aí e se ele está no lucro ou não no total. Não vou tecer maiores comentários de todos os ativos aí. Aqui abaixo, a gente vê, atualmente, nós estamos com quase 60% em FIIs, 25% em ações e está desbalanceado de propósito, tá? Aquele percentual lá de 40, 30 que eu queria ter, eu vou desbalancear. Mas se você tiver dificuldade em que aportar, a planilha vai te... vai facilitar nisso para vocês. Então, stocks, REITs, criptomoedas, metais preciosos, está tudo aqui distribuído. Se você quiser ver por ações, quais classes de ações que a gente tem? Seguro, saneamento, financeiro e tal. Quais tipos de fundo imobiliário que a gente tem? A maior parte é papel, logístico e tal, porque a gente faz esse lançamento lá atrás. E aqui é o total que a gente tem de todas as áreas. E também por ativo. Então, poxa, ações. Quais ativos e ações os principais, né? Ah, dentro de metais preciosos, a gente só tem um. Dentro de criptomoedas, estão todas as criptos que a gente possui aqui. Enfim, é um planilho, como eu disse, bem, bem completinho. Dentro do crescimento patrimonial aqui, eu não vou mostrar todos os anos, mas você pode abrir aqui e acompanhar todos os anos. Nesse ano agora de 2023, nós já recebemos aqui todos esses dividendos, o quanto a gente aportou por mês aí e o que esses aportes estão representando de crescimento do que a gente aporta mês a mês, né? A gente vê que teve uma queda aí porque eu estou praticamente aportando o mínimo. Em razão das doações, coisas nesse sentido, né? Eu diminuí um pouco os aportes que a gente estava fazendo. Você consegue ver mensalmente e anualmente como é que estão os valores aí aportados. E aqui nos aportes, a gente consegue ver o seguinte, qual a relação de o que os dividendos estão representando frente àquilo que a gente aportou. Então, ó, a gente vê que atualmente os dividendos vêm representando bastante, ó, 8, 7, 9, 10. Nesse ano inteiro, em 2023, 12% já são os aportes. A gente vê uma evolução, os dividendos eram 1%, 6%, 10% de tudo que a gente está investindo, já é o reinvestimento dos dividendos. e no total de tudo que a gente já investiu, quase que 8% advieram por meio dos dividendos. No gráfico de dividendos aqui, é aqui onde você lança a sua meta. Então, eu quero ter uma meta de 75. Se eu baixar essa meta para 60, a gente vai ver que já atingiríamos 80% da meta. Então, essa meta de 75 é algo plausível para o início do ano, né? Que a gente estava recebendo bem abaixo disso. Então, eu acho que nos próximos meses a gente já vai estabilizar mais ou menos 100 reais por mês. Então, a gente pode depois ir ajustando a meta para aquilo ser sempre alcançável, né? Então, a gente vê aqui anualmente o que a gente recebeu. Ah, o que eu já recebi de ações? Aí, você tem que abrir aqui para ver. No ano 2021, recebemos 2 reais. Olha a evolução, tá? 2022, já recebemos bem mais de média, tá? Depois, agora, nosso ano atual de 2023, a gente vê que já está dando outros saltos maiores. Por menor que seja, todos os meses estamos recebendo uma quantia pequena, apesar que fevereiro só recebemos praticamente de Bradesco, mas todos os meses estamos recebendo uma quantia pequena. Agora, olha a diferença para fundos imobiliários, como ele tem um fluxo mensal, a gente recebeu todos os meses o escadinha, todos os meses o escadinha e aí meio que estabilizou, por quê? Nesse momento aqui eu comecei a aportar em ações o ano passado, aí ele meio que deu a estabilizada aqui. E agora, a gente vê no ano de 2023, quando eu retomei e voltei a investir em fundos imobiliários. só você vê que ela estava meio que estabilizada e agora ele vem em uma crescente novamente. Isso a gente consegue ver por todos os ativos. Ações, estoques, que são ações americanas, eu ainda não investi em 2021, não investi em 2022, a gente começou a investir nesse ano apenas. Então, a gente já vê uma certa evoluçãozinha, tanto em estoques quanto em REITs. Também nós já recebemos alguns valores aí. Eu não vou comentar mais aqui, mas nessas abas aqui de baixo, onde você faz os lançamentos. Você lança o que você recebeu? Dividendos, ações, sublimobiliários, estoques, os demais ativos aqui para frente. Então, acredito que essa planilha possa colaborar bastante caso vocês queiram vir adquirir a planilha. Então, pessoal, eu ainda vou voltar lá para a gente ver aquele final lá daquele site de acompanhamento. Futuramente, eu não vou mais acompanhar pelo site, mas antes da gente continuar vendo o vídeo aqui, vendo da planilha, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere, deixe o like aqui nesse vídeo, comenta aí para nós, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz uma enorme diferença. Comenta aí, e vocês? Como é que estão na carteira de vocês? Vocês estão satisfeitos com ela? Vocês ficam felizes porque a sua carteira está subindo muito? Eu não fico feliz, tá? Eu sou uma pessoa que eu não ligo para essa história dos meus ativos estarem subindo. Eu queria, lógico, depois que eu estivesse bastante comprado, aí pode até ser que cresça, né? Mas eu, como eu estou na fase de acumulação, eu gostaria que ficasse lateralizado ou em queda mesmo, porque seria uma oportunidade de eu comprar cada vez mais. As pessoas tinham que começar a ter consciência que ativo de bolsa é um bem. E, poxa, você quer comprar um carro mais barato ou mais caro? Se você for fazer aquisição de uma casa, você quer comprar mais barato ou mais caro? Até bens de consumo. Se você for comprar, sei lá, uma Coca-Cola, você quer comprar mais barato ou mais caro? Então, por que que na bolsa as pessoas ficam felizes porque as coisas estão subindo? Então, eu não fico, eu estou satisfeito com o desempenho, é normal esse ciclo de alta e de baixa no mercado, tá? Mas eu particularmente não fico feliz com esse movimento de alta. Mas isso mostra que a gente está no caminho certo, a carteira está bem positivada, está bem desenvolvida, sabe? Diz para nós como é que está a sua, se você está satisfeito ou não. Enfim, nós temos aí dois canais que a gente está tentando chegar nos mil inscritos. O canal Mufi Infra vem crescendo muito, 366 inscritos, muito obrigado a vocês que tem ido lá e apoiado. E o canal Amodicas entrou em contagem regressiva e está muito pertinho dos mil, gente. Dos mil, só faltam sete. Vá lá no canal Amodicas e se inscreva, ajude a não chegar nesses mil aí, conto com a ajuda de vocês, estamos bem pertinho. Os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá. No Instagram, a gente abre caixa de perguntas lá constantemente, se você tiver dúvida, deixe suas perguntas lá no Instagram e muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Voltando aqui para o site, o que a gente consegue observar? A rentabilidade da carteira, como é que a carteira está se desenvolvendo. Eu gosto muito de mostrar aqui porque a gente tem uma visão global. Então, o que eu gosto de mostrar? Que a gente está no caminho certo, pelo menos, nas minhas concepções. Eu invisto, lógico, você também ter valorização patrimonial é bacana, mas eu busco crescimento da minha renda. E a gente começou a investir em 2021, começamos em agosto, recebemos o primeiro dividendo em setembro e aí a gente recebeu aí, começamos recebendo 72 centavos, findamos recebendo 10 reais. Total, 16 reais no ano de 2021. Olha a evolução para 2022. Nós recebemos aí, começamos recebendo 7,80, findamos o ano naquela estabilidade de 50, 60 reais, recebemos uma média de 38 reais por mês e aí, 458 no total. De um ano para o outro ano subiu 2.600% o total da nossa renda. E aí, lógico, agora é um ano fechado, no primeiro ano não era um ano fechado. Mas note, a gente começou recebendo 58 reais em dezembro e aí, no início do ano, era lógico 75 reais de renda, não era algo fora do normal. Então, a gente começou recebendo 80, 58, 80, 64, 80 e agora, já dois meses seguidos recebendo 100, não sei se no mês que vem, em agosto, a gente consegue manter essa média de 100, mas eu acho que algo na faixa de 75, 80, 85, sei lá, uns 90, a gente deve manter sim. E aí, de setembro para frente, eu acho que nos quatro últimos meses, a gente já vai estar recebendo uma média de pelo menos 100 reais por mês aí. Então aí, qualquer coisa, a gente dá uma aumentadinha na nossa meta aí, como eu disse. Mas o que me deixa satisfeito é isso, ver que a gente vem em uma crescente na nossa renda e aí, de um ano para o outro, esse ano, frente ao ano passado, já superou em 26% o que a gente recebeu no ano passado. O ano passado, nós recebemos 458, nesse ano, já recebemos 577, ou seja, superamos. No ano passado, foi uma média de 38 reais. A nossa média já está em 64 reais. Note o quanto que já está superando, né? Então, estamos bem perto aí de atingir a nossa meta e a gente vai aumentando a meta aí. eu não vou entrar em detalhes aqui da carteira, tá? Qualquer coisa, você vê os vídeos anteriores e aquilo que, como é que está a composição dessa carteira? Atualmente, nós já investimos 13.217 reais, desse valor hoje, está 12.805, e aí, disso aqui, a gente está num prejuízo de 412 reais. Contudo, as vendas que a gente fez com o lucro geraram 40 reais e a gente já recebeu de dividendos 1.050 reais. Então, quando você tira esse prejuízo desse aqui, sobra 683. Isso, frente ao que foi aportado, dá essa rentabilidade aí de 5%. Para mim, rentabilidade é a última coisa que eu olho. O que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar isso aqui, proventos recebidos, né? Então, eu gosto de olhar, vou pegar aqui, fundo imobiliário VEGIP. É isso aqui que eu gosto de olhar, ó. Como a gente tinha quatro cotas, a gente recebia um valor X. A gente aí aumentou para cinco cotas, começou a receber mais. Aumentou para nove cotas, começou a receber mais. Então, meu grande objetivo é aumento de renda. E como é que a gente tem esse aumento de renda? Acumulando mais ativos. Quanto mais ativos eu vou acumulando, mais renda eu vou oferindo. Então, o nosso objetivo não é olhar a rentabilidade, não é olhar se nosso patrimônio em si está crescendo ou não, mas sim a nossa renda, tá? A gente quer uma estratégia de renda e, de novo, até aqui, a nossa estratégia vem se mostrando do assertiva, né? Enfim, eu estou muito, muito satisfeito com o desempenho ainda da nossa carteira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dos aportes, da carteira, das movimentações, são somente essas informações. Gostaria de agradecer e reiterar muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês que se tornam membros, os membros são muito importantes para o nosso canal. Obrigado vocês que adquirem os e-books e vocês que têm adquirido a planilha. Tudo isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Fui!